Mas eu me amo mais, eu me amo mais Eu até te amo, mas eu me amo mais Tão difícil entender o coração E tantas vezes eu tentei Analisando essa cadeia hereditária Quero me livrar dessa situação O que foi isso que você pintou na boca? Pinto-lhe Tá certo isso, Ayla? Não E por que você pintou? Porque, mamãe Você comprou um batom pra mim? Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Radassa Oi Cuscuz É com S ou com Z? É... eu não sei não Aqui em casa é com ovo É... eu não sei não É... eu não sei não É... eu não sei não